Confessa, você ama assistir uma série, assistir um filme, maratonar Netflix no final de semana. Confessa, te piace tanto seguir as séries de TV, guardar os filmes, estar no Netflix todo o fim de semana. É vero? Bem, e se eu te mostrar neste vídeo um modo de você unir o útil ao agradável, ou seja, o estudo da língua italiana com o prazer de assistir filmes e séries? E se eu te mostro neste vídeo um modo de unir o útil ao agradável, ou seja, o estudo da língua italiana com o prazer de assistir filmes e séries de TV, te gostaria? Então, resta aqui e não te dimenticarei, deixa um like aí neste vídeo, se inscreva no canal, compartilha, inscreva-se e compartilha este vídeo, porque é realmente muito interessante. Os requisitos para que esse método possa funcionar é você ter uma assinatura Netflix e ter o Google Chrome instalado como browser no seu computador. Os requisitos para que este modo, este método de estudio possa funcionar é ter um abonamento a Netflix e instalado o Google Chrome como browser no seu computador ou dispositivo. Ok, então você vai aqui, olha só, e procura no Google, cerca su Google. Dov'é? Allora, deve cercare su Google, Chrome Web Store, Chrome Web Store, que apparei questa página, você vai procurar Chrome Web Store e vai aparecer essa página aqui pra você. E aqui, cerca nello Store, na caixinha aqui de procura, você vai procurar Language Learning with Netflix. Olha aqui, Language Learning with Netflix. Aí você vai aqui nesse primeiro e vai aparecer este, é este o ícone aqui. Essa é uma extensão que vai aparecer aqui em cima da barrinha do seu browser. Una volta instalado, que aparirá com a sopra, com este símbolo. Assim você vai no Netflix catálogo, aí é così, vai su Netflix catálogo, que apparirá questa schermata. E assim vai aparecer essa tela aqui pra vocês. Aí você vai preencher com seus, né, com as suas preferências. A língua que você estudia, a língua que você estudia, a língua que você estudia e a nazione, o país em que você te trove, em que há el abonamento Netflix. E onde você tem, de onde você vai assistir, qual que é o seu, a sua assinatura Netflix. E se você estiver no Brasil, você coloca Brasile. E aí aparece, olha só o que apareceu aqui, que foram encontrados 15 títulos de filmes italianos que você pode assistir aí. Olha só, aqui nós temos Suburra, Baby, Happy as Latter. Eu não sei porque que eles deixaram, não sei se tem alguma preferência aqui nessa página que troque a língua aqui, que foi meio que traduzido para o inglês, enfim. Mas são filmes italianos. Roma Skin, First Team, Juventus. Pois nós temos, olha esse aqui, eles não traduziram. Benvenuto Presidente. La Coppa dei Campioni. Olha só, aqui eles fizeram um joguinho de palavras, porque La Coppa dei Campioni, La Coppa, sim. O I é a Champions League, a Liga dos Campeões, né? La Coppa dei Campioni. E aqui eles fizeram La Coppa. La Coppa é o casal dos campeões. É Cinco Estelle, Natalia Cinco Estelle, provavelmente é o título original. Enfim, são filmes aqui. Filmes e, olha, isso daqui é um stand-up. Parece, pelo que parece, eu não conheço essa pessoa. Então, esses aqui são os filmes que você encontra em italiano. Aí você vai aqui, clica nesse botão de para assistir na Netflix. Guardar isso, Netflix, e vai te encaminhar. Olha aqui. Ele já vai te encaminhar para o filme. E aqui você tem todas as preferências. Veja bem, essa daqui é a tela normal da Netflix que aparece para você. Inclusive, você tem aqui a opção de ligar ou desligar essa extensão, né? Esse serviço. Então, questa è la schermata, que te aparece sempre. La schermata típica de Netflix. E qui hai l'opzione di accendere o spengere questa extensione. Aí você tem outras opções. Você tem essa daqui, que é a pausa automática. Então, olha só, aqui você tem a pausa automática, que você pode deixar ligada ou desligada. Você tem essas opções. Aí, delle opzioni. In cui puoi impostare le tue preferenze. Você pode colocar aqui as suas preferências, configurar as suas preferências. Então, você vai ter aqui, itassi rapidi, lingua di traduzione, né? É importante você colocar a língua de traduzione. Eu vou mostrar por quê. Daqui a pouquinho, peraí. Aí, depois, poichelere anche. Você pode escolher também a velocidade de reprodução. Poichelere la velocità di reproduzione. Se você quer bem lento, ou normal, ou um pouquinho mais rápido. Se la voi lenta, normale, ou um po' più veloce, più rapida. Poi chiude questa finestra con le impostazioni. E você tem essa opção aqui em cima, olha só. In cui puoi aprire o chiudere la vista verticale. Tio é, aqui vai aparecer pra vocês todas as falas do filme. É muito interessante. Inclusive, você pode repetir. Olha só, se você clicar aqui, você vai conseguir ouvir novamente, olha. Ah, aqui falta a Costituzione. I più recentes são a Odisseia, a Costituzione e 3 metros sobre o céu. Cosa tá ligado ancora? La biblioteca. Chiude. Tá vendo? Aqui ele pára automaticamente porque está apertado aqui a pausa automática. São i tagli da região. E andare a parlare na região? Essas pausas servem muito se você estiver realmente naquele seu momento de estudo. Caso não queira, é só você tirar aqui a pausa automática. E mesmo assim você tem a possibilidade de pausar quando você quer. Basta apertar ali o tasto, il tasto, il pulsante, a tecla, a tecla de preparar. Se eu quiser voltar, não entendi direito a frase, quero voltar. Aí eu volto ali, ó, volto. E é muito interessante também repetir. Você ouviu. Como é que eu digo? São i tagli da região. E andare... Olha aí, tá vendo? Você ouve e repete. É importante repetir em voz alta porque às vezes a gente acha que sabe, né? Porque mentalmente a gente sabe, a gente entende, mas repetindo em voz alta vai nos ajudar a nos comunicar efetivamente naquela língua. Olha só. Se tiver alguma frase ou palavra, né? Naquela frase que você acha importante, que você quer se lembrar, que você quer gravar no seu app de memorização, por exemplo, agora que você está estudando. Você aperta essa estrelinha aqui e quando você salvar com a estrelinha, ele vai ficar aqui, ó. Ele vai diretamente para elementos salvados. Se tiver alguma coisa importante que você vai estudar depois, que talvez tenha paura de se lembrar, você clica na estrelinha e ele vai diretamente para elementos salvados. E tem também essa opção aqui. Tem essa opção também. Nas configurações você pode decidir se você quer que apareça ou não a tradução. Eu aconselho a não deixar a tradução. Até porque, quando você passa com o mouse aqui em cima, de cada fala, você olha ali do lado esquerdo, você vê a tradução ali. Não esqueçare. Não esqueçare, não esqueçare. E aí você já lembra da aula, lembra que o CHE, CHI no italiano tem esse som, né? De que, de que, mas tem o S na frente, então fica esque, esque. É, scherzare, scherzare, o Z é esplosivo, scherzare, não é scherzare. Scherzare. Ai, deixa eu ver se é assim mesmo. Ah, não scherzare. Eu disse bem, deixa eu ver. Não scherzare, não scherzare. Não scherzare. O bruto é notizia, ci sono de Itália. E qual é a notizia? O bruto é notizia, ci sono de Itália. E qual é a notizia? É isso, espero que você tenha gostado dessa dica. E não se esqueça de me seguir, não só no YouTube, como no Instagram, no Facebook. Só procurar por Itália com Ana Paula, que você me encontra. Um beijo. Fiquem com Deus. Até a próxima. Tchau, tchau.